Foi um personagem no Caravana das Drags, não fez? Ela não apareceu? O tempo inteiro ela ficou comigo no Caravana das Drags. Ela tem a draglice, a draglice. A draglice. Vamos falar desse projeto? Vamos, e de tantos outros, né? É, porque esse é um deles, assim, que tá aí, né? Caravana das Drags. Como é que foi isso? Como que foi o convite? Como que foi pensado? Porque você, na verdade, sempre foi a nossa grande drag, né? A nossa rainha. Eu acho que, talvez, antes da gente entrar nisso, você tinha noção de como você impactava, assim, pra comunidade LGBTQIA+. Não, porque eu queria sempre fazer um trabalho pra todo tipo de criança, né? Ou seja, eu digo assim, porque eu acho que, quando eu fui pra Argentina, eu vi que tinha uma classificação. As pessoas faziam um programa lá na Argentina pra crianças bonitas. E recebiam crianças só de agência. E eu não queria isso. Eu queria criança cadeirante, queria criança excepcional, criança... Criança. Todo tipo. Criança. Eu quero ser paquita, eu quero ser uma xuxa. Eu não quero... Eu não quero ser o paquito, né? Eu não quero ser o inkedence. Eu não quero ser o inkedence. Ou uma menina que falava, eu não quero ser uma paquita, eu quero ser um paquito. Né? Eu quero ser o inkedence. Então, eu acho que, pelo fato de eu deixar muito livre, seja você, seja feliz, libere, libera geral, corra atrás do seu sonho e tal. As suas letras. Isso, e tudo que eu falava, sabe? Tipo, querer poder e conseguir, se você quer, se você pode, você consegue, acredita. Eu acho que todas essas mantras, essas músicas que... Eram mantras, de fato, né? Eu falava e repetia e cantava e entravam na cabecinha deles e eles conseguiam ser eu, do meu lado. E eu falava muito isso, né? Que se você me aceita do jeito que eu sou, você me ama. Que é o símbolo maior na língua dos sinais, né? Que é... Que foi outra coisa que você ensinou, né? Eu nunca tinha visto ninguém fazer língua de sinal. É, porque é tipo, I love you. Que é o I love you, entendeu? Então, se eu... É, I love you. Então, é, I love you, sabe? Se eu te amo... Que lindo. Se eu te amo, se eu te aceito do jeito que você é, eu te amo mais do que você possa imaginar. Porque você aceita a pessoa com todos os defeitos, virtudes, mudanças, diferenças. Seja de cor, de tamanho, de... E teve um vídeo, né? Do Silvero, no Altas Horas, no programa lindo, que o Serginho fez pra você. Foi incrível essa managem. Nossa, Silvero, um beijo. O Serginho é incrível. E o Silvero deu um depoimento, assim, que viralizou bastante. Tão importante, tão bonito, né? Agradecendo as pessoas que chamaram ele de Paquita. Que se ele não tivesse feito aquilo, ele não estaria onde é que ele tava. Porque ele realmente tinha guardado aquilo, que ele queria ser uma Paquita. E que... Porque ele sabia que eu ia aceitar ele do jeito que ele era. E que ele era muito bem-vindo pro meu mundo. Isso é muito, muito lindo, cara. Então, eu não sabia que eu tinha essa entrada. Você não tinha essa noção? Não. Porque, como eu disse, eu trabalhava pra criança. Pra todos. Pra todas as crianças. E aí, nesse... Todas as crianças têm essas comunidades diferentes, né? De todos os tamanhos, cores e cor e gostos e vontades e diferenças. Enfim. Mas eu tinha, depois que eu saí da televisão... Quer dizer, eu ainda tava na Globo. Eu fui com um projeto que era Queens and Drex. Que era eu e a Ivete pra fazer... Eu lembro de um xixo que vocês iam ter um programa juntas. Então, conta pra gente como seria. Eu ia ser a rainha de ouros e ela ia ser a rainha de copas. E ia ter sempre um coringa no meio da gente. Que era um convidado. E a gente ia ter muito em cima do RuPaul. Que o RuPaul tava na terceira temporada, entrando na terceira temporada. E não tem como a gente não falar do RuPaul. Que ele é o pioneiro e é o incrível. E eu decorei aquele... O projeto número um, dois. Já tava esperando o três sair. E aí eu entrei lá na Globo com o cenário. Que ia ser tudo coisa feita de cartas. Falei pra eles que deveriam comprar o projeto dele, do RuPaul. E tentar colocar na nossa linguagem, no nosso jeito. A brasileiridade, né? É uma brasileiridade. Só que eles falaram que não. Que aquilo não tinha a cara de Brasil. Não tinha a cara do... O diretor, na época, falou. O diretor artístico falou que não tinha como imaginar. E ainda mais eu fazendo uma coisa dessas. E eu guardei isso daí. E aí passaram-se anos e anos. E como eu disse, eu bato um papo legal com Deus. E Deus falou, peraí que eu não esqueci. Que era o teu sonho. Peraí, peraí. O projeto tá aqui, ó. Tá guardado. Na manguinha, na manguinha. Aí um dia veio a Amazon. A galera da Amazon veio pra mim e falou assim... Da Prime Video. Falou, ó... A gente tem um projeto que eu não sei se você quer. Puts! Chama a caravana das drags, onde vai ter um ônibus que vai passear pelo Brasil todo, parando e mostrando o Brasil e a arte drag. Aí eu falei, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu falei, esse era o sonho que eu tinha guardado na gaveta. Esse projeto, inclusive, é meu. É um híbrido de RuPaul, Drags Race, com a Priscila Rainha do Deserto, né? É essa mistura, é essa mistura. E a Tatissa, que era diretora, que foi uma das criadoras também, falou assim... Você tá brincando, Xuxa, que você quer dizer que isso é um sim? Porque a gente só imagina você fazendo. Aí eu falei... Ela disse, eu gostaria que você tivesse uma pessoa com você. Aí eu falei, Ícaro Kadosh. Aí ela falou, como é que você sabe disso? Eu falei, não, eu só consigo imaginar o Ícaro do meu lado. Gente! Porque eu já falava com o Ícaro antes e falava sobre esse projeto e dizia Ícaro um dia. E ele falava, eu tenho um sonho de trabalhar com você. E me contou a história dele. Enfim, que é muito marcante. Que um dia, se vocês quiserem conversar com ele, é uma pessoa que dá uma aula pra gente. É uma hipipédia ambulante que fala sobre isso. Você fala assim, qual foi o primeiro drag que existiu? Ele fala, em 1900, vai fumaça. O Bravos, num país tal, lugar tal. Ao contrário, que as pessoas pensam que foi o Bravos ou os iminóciosos. Ele fala que nem como se estivesse falando uma pesquisa. E aí eu falei, caraca, é o cara, é o cara. E ele me ensinou muito, me ajuda muito. E eu tô doida pra fazer a temporada 2, 3, 4, porque a gente fez assim no Brasil. Falta fazer assim, falta fazer assim, pro Sul e pro Centro-Oeste. Enfim, precisa mostrar muito. E eu fiquei apaixonada pelo que a gente fez, sabe? E é uma pena que muita gente não veja já pela discriminação, pelo preconceito já, sabe? Você sente isso? Eu acho que as pessoas nem se dão o direito de falar, vou clicar pra ver o que que é. Porque elas acham que é um programa onde a pessoa, uma pessoa que trabalha pra criança o tempo todo, tá incentivando, eu já li, já ouvi tanta coisa ridícula. E não se dão a chance, não se dá a chance de conhecer esse mundo mágico, lindo, cara. E essas pessoas maravilhosas, né? Com histórias incríveis, talentosíssimas. Talentosíssimas, é, talentosíssimas. Não, sabe costurar, maquiar, dançar, dublar. É, são artistas completos, né? A gente tá já no final, já, e eu já sei quem é que vai ganhar, obviamente. Ai, meu Deus. E eu fico assim, tão feliz por essas descobertas, porque foi uma coisa assim, a gente ouviu as 10 concorrentes e a gente falava assim, semana que vem a fulaninha sai. Não, a fulaninha, tipo, ganhava uma coisa e ganhava uma imunidade. Aí eu falava, não, agora se é esse que ela tem que fazer, com certeza essa vai ser certa. E não era, era a que piora, às vezes saía. E aí a gente falava, caraca, isso a gente não sabia nada, hein? Gravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam o seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Clique no link abaixo e compartilhe no link abaixo e compartilhe no link abaixo e compartilhe no link abaixo. Clique no link abaixo e compartilhe no link abaixo e compartilhe no link abaixo e compartilhe no link abaixo. Clique no link abaixo e compartilhe 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 no link abaixo. Clique no link abaixo e compartilhe 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 no link abaixo. Tchau, tchau